E o seu Léo estava aqui ouvindo todos esses elogios e disse ele agora há pouco que a ficha ainda não caiu. É isso mesmo, o seu Léo vai receber essa honraria. Ainda não está, ou melhor, não se sente tão reconhecido, não quer ser tão reconhecido. Por quê? Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês, um abraço aos telespectadores. Realmente foi uma surpresa muito grande quando recebi do meu coordenador, que eu digo que é um dos melhores coordenadores que nós temos nas 30 regiões do Estado. Meu amigo, uma pessoa que faz um trabalho magnífico em todos esses municípios que compõem a quinta região. E quando ele me comunicou da homenagem, realmente foi uma surpresa. Eu estou no movimento há 60 anos, trabalho pela cultura, pelo tradicionalismo, e eu me senti gratificante por todos esses anos trabalhando e agora ter esse reconhecimento de parte do MTG por indicação da minha região. Eu me sinto muito feliz em ter esse reconhecimento, porque infelizmente Cachoeira, por mais que você faça, por mais que você trabalhe pela cultura, você não é reconhecido. Foi preciso que o MTG, que o Rio Grande do Sul, faça essa homenagem e dê reconhecimento. Eu agradeço ao coordenador Luiz Clóvis Vieira, o vice-coordenador, o Pedro Elci, Bica da Rosa. Agradeço a Beatriz Leivas da Rosa, que é a vice-diretora de Cavalgada Feminina da região. Agradeço todas as Cabo Toco pelo grande apoio, pelo incentivo. E estou muito feliz. Realmente estou feliz. A ficha não caiu. A gente está de malas prontas para seguir para Passo Fundo, para participar dessa grande festa e comemorar os 51 anos do nosso MTG. Mas vamos com muita alegria levando o nome de nossa cachoeira, essa cachoeira que a gente chama do fundo do coração. E tudo o que nós fizemos agora está sendo reconhecido. Então nós somos um estado muito rico na sua cultura, muito rico na sua arte culinária e naquilo que tem de história. A nossa história é maravilhosa, a nossa história é linda. A beleza da prenda do Rio Grande não se compara ao restante das mulheres brasileiras. A mulher gaúcha é mais linda, é mais charmosa e tem mais cultura. Então, por tudo isso, a gente está muito feliz porque receber uma outorga, receber a comenda João de Barro, que é a mais alta homenagem do movimento tradicionalista, para mim é uma honra muito grande. E eu me sinto muito feliz e a certeza de que com essa homenagem que eu vou receber, junto com as valorosas Cabo Toco, nós vamos continuar adotando muito mais pelo nosso movimento, pela nossa cultura.